Várias cápsulas no chão, muita polícia por todo o bairro, carros com marcas de tiros e as unidades de resgate em alta velocidade, levando duas pessoas baleadas. A tarde foi de muitos disparos e correria no Jardim Marinseque, próximo à comunidade da avó. Toda a confusão começou na rua Alfonso Langelotti. Dois indivíduos em uma motocicleta vieram cobrar uma dívida de duas pessoas que estavam num Ford Ka. Nesse momento, eles começaram uma discussão e a troca de tiros aqui na rua mesmo. Os dois homens da motocicleta então fugiram a pé para a rua ao lado, na Dante Bean. Lá, eles foram baleados. As duas pessoas do Ford Ka fugiram para uma comunidade próxima. No local, estava passando um Honda Civic, amigo de uma das pessoas. Ele então bateu violentamente na motocicleta que pegou o fogo. O homem foi detido na esquina logo abaixo. Detido no chão está o homem que tentava explicar aos policiais o que havia acontecido. Mas toda a confusão foi por conta de uma cobrança de dívida de aluguel. Diversas viaturas veio para o local, a gente efetou o cerco e conseguiu prender três pessoas. E aí, no decorrer da ocorrência, a gente conseguiu perceber que eram dois amigos que vieram cobrar uma dívida aqui de aluguel de uma casa. E eles vieram já armados para efetuar disparos, mas foram recebidos a tiros. Nos vidros do Ford Ka ficaram as marcas da intensa troca de tiro entre as quatro pessoas. Os dois ocupantes do carro fugiram após conseguirem balear os outros dois homens. Assim que efetuaram o disparo, os indivíduos da moto correram e foram atropelados por um amigo desses dois indivíduos do Marinsek, que estavam próximos. No momento da confusão, várias pessoas passavam pelo local, o que não inibiu os disparos. Foram bastante audaciosos, né? Apenas a luz do dia, vim cobrar uma dívida, um monte de gente na rua aqui, né? Correndo um perigo, mas graças a Deus não aconteceu nada pior. Ao menos três quarteirões foram isolados pela polícia. A perícia recolheu várias cápsulas espalhadas. Um revólver calibre .38 também foi apreendido com um dos homens baleados. Os moradores do bairro, ao verem toda a confusão, ainda atearam fogo na motocicleta. A própria população viu esses indivíduos mostrando armamento, né? E acabaram colocando fogo na moto deles, que estava caída. Agora vai ficar a cargo da polícia civil as investigações. Os dois homens baleados foram levados para o hospital das clínicas Unidade de Emergência e serão detidos após o atendimento médico. O outro homem que jogou o veículo na motocicleta também foi levado para a delegacia. A polícia civil segue agora na investigação e busca pelos outros dois envolvidos. Com a imagem de André Ramachote, o Elton Garcia para o programa do Léo.